Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, primeiramente, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite de se inscrever aqui no nosso canal. Esse botãozinho vermelho aqui embaixo, ó, escrito inscrever-se. Você clica nele, não paga nada por isso e fortalece demais o nosso canal. Deixe seu like e deixe o seu comentário também. Seu comentário é importante demais para o nosso canal, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar que o Botafogo escutou a sua torcida e vai ter uma reunião com a Vigilância Sanitária e com o BEP para poder tentar tirar o teste do PCR para o jogo de sexta-feira contra o CRB. Falaremos também que o Botafogo agora quer renovar com o Menino, que subiu aí do sub-20 de 20 anos. É Vertão Porto, que pertence ao Mirasol, e o Botafogo quer renovar com esse jogador. René Simões dá conselhos a Enderson Moreira. E olha que o René Simões conhece bem o Botafogo. E eu vou trazer para vocês um golaço que o João Paulo fez, meu irmão. Que saudade de ver o João Paulo vestindo a camisa do fogão. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar aquela ideia, bater aquele papo, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar do menino Everton Porto, meu irmão. Isso mesmo, zagueiro de 20 anos, estava lá no sub-20, pertence ao Mirasol, está emprestado ao Botafogo pelo Mirasol. Jogou contra o Vitória, foi relacionado contra o Vitória, porque o Mezenga fez aquela lambança. Então ele foi chamado às pressas para integrar a equipe profissional do Botafogo contra o Vitória e já entrou em campo na expulsão do Canu. E jogou bem, fez ali o seu papel ali no finalzinho do jogo, agradou o torcedor, agradou o Anderson Moreira, e o Botafogo agora quer renovar com esse jogador, que o contrato dele acaba agora em novembro. O contrato dele se encerra em novembro. O Botafogo está conversando, buscando a renovação do Everton Porto, que tem como suas principais características bom posicionamento e a bola aérea. Tudo que o Gilvan não tem, um bom posicionamento e a bola aérea, o Everton Porto tem. Tomara que o Botafogo consiga renovar o contrato desse garoto e que ele venha ajudar o Botafogo ainda nesses jogos que faltam dentro dessa Série B. Alô, Anderson, se Carly faltar, se Canu faltar, Everton Porto é o substituto desses dois jogadores. Gilvan, deixa quietinho no banco de reservas. E o ex-treinador do Botafogo, Renê Simões, criticou a postura que o Anderson Moreira teve à beira do gramado quando discutiu com torcedores no jogo de sábado lá no estádio Nilton Santos. Renê Simões falou que conhece aquela galera que fica ali, aquela galera que só quer criticar, só quer arrumar confusão dentro do clube, independentemente do resultado. Renê Simões falou que certo momento, quando eles ganharam a Taça Guanabara, se eu não me engano, passou por eles, eles aplaudiram, só que o Renê Simões não deu confiança porque cornetavam sempre e aí eles começaram a xingar o Renê Simões mais uma vez. Anderson Moreira tem que focar dentro de campo. Anderson Moreira tem que se ligar no que está acontecendo dentro das quatro linhas. Deixe os torcedores se manifestarem na arquibancada, porque a gente sabe que cada torcedor reage de um jeito. Nenhum torcedor reage igual. Tem uns que têm o pensamento mais pessimista, outros que têm o pensamento mais otimista, outros que acham que certos jogadores jogam bem, outros acham que certos jogadores não jogam nada, então são pensamentos diferentes. O importante é focar dentro de campo, é focar no acesso e deixar o torcedor fazer o seu papel nas arquibancadas do estádio Nilton Santos. E o João Paulo, meu irmão, fez um golaço, mais um golaço de tirar o chapéu e que saudades de ver o João Paulo com a camisa do fogão. Quem é que não lembra o João Paulo quando botava aquela toquinha, meu irmão? Aquela toquinha mágica, o João Paulo jogava muita bola, ajudou muito o Botafogo, fez ótimos jogos com o Botafogo, hoje está lá nos Estados Unidos e fez um golaço e não tenho dúvida que esse golaço repercutiu aqui, claro, nos torcedores do Botafogo, porque os torcedores do Botafogo têm um carinho todo especial pelo João Paulo e o João Paulo também tem um carinho todo especial pelo Botafogo. E quem sabe o dia o João Paulo volte a vestir a camisa do fogão ajudando o Botafogo dentro de um campeonato brasileiro, dentro de uma Libertadores, dentro de uma Copa do Brasil. Tem botafoguenses espalhados por todos os lugares do Brasil, jogadores apaixonados que sonham com o dia voltar a vestir a camisa gloriosa do Botafogo de futebol e regatas. Fique aí com o golaço do João Paulo que eu vou deixar aqui para vocês. Mateuzinho, coloca o golaço do João Paulo na tela, meu filho! João Paulo, novamente, uma boa corrida de volta e ele não faz o centro-back, ainda ele vai, ainda o João Paulo, que golaço do João Paulo, né? Meu irmão pegou a bola lá atrás do meio campo, foi levando todo mundo, entrou na área, deu mais um corte, um tapa para o gol, o zagueiro tentou cortar a bola, não conseguiu, João Paulo fez um golaço. Parabéns, João Paulo, o torcedor botafoguense fica muito feliz com o teu sucesso, porque a gente sabe que o teu carinho pelo clube é gigantesco e a gente tem um carinho todo especial por você também. Botafogo está de braços abertos, esperando você voltar. E ontem, meu amigo, o Anderson Mota, lá no canal do Anderson Mota, se você não conhece o canal do Anderson Mota, meu irmão, busca aí na pesquisa do YouTube, canal do Anderson Mota, trouxe uma informação importantíssima ontem em seu vídeo lá no canal, falando que o Botafogo atendeu o pedido da torcida alvinegra e entrou em contato com a Vigilância Sanitária, vai ter uma reunião com o BEP para tentar derrubar o exame de PCR para o jogo de sexta-feira contra o CRB. Essa notícia é importantíssima. Agora a gente não sabe se essa reunião foi ontem mesmo, segunda-feira, ou se essa reunião será hoje com o BEP e também com a Vigilância Sanitária. Eu acredito que vai conseguir sim, que o Botafogo vai conseguir tirar essa exigência do PCR para que os torcedores possam ir ao estádio Nilton Santos. Acredito que será a segunda dose, acredito que será aquele que tomou a dose única e aqueles que têm que tomar a terceira dose, meu irmão, e ainda falta algum tempo para tomar a terceira dose, esses sim, talvez, possam ir ao estádio se apresentar o exame de PCR. O importante é o Botafogo tentar facilitar ao máximo a entrada do seu torcedor no seu estádio. Como eu falei no meu vídeo de ontem à tarde, é importante facilitar para que o torcedor possa chegar junto, para que o torcedor possa jogar junto, para que o torcedor possa caminhar junto com esse time rumo à elite do futebol brasileiro. Hoje tem jogo do Náutico. O Náutico em casa. Pega o Goiás. Olha o que a diretoria do Náutico fez para o seu torcedor. Vou colocar na tela o que a diretoria do Náutico fez para o seu torcedor. Mateuzinho, coloca aí na tela a ação da diretoria do Náutico. Aí, rapaziada, olha isso aí, ó. Só tomou uma dose da vacina e vai para o jogo? Faça o seu teste de antígeno gratuitamente nos aflitos, meu irmão. O Náutico está bancando os testes dos seus torcedores. Sabe por quê? Porque o Náutico entendeu que esse jogo de hoje contra o Goiás é o jogo de vida ou de morte. É o jogo no qual se o Náutico conseguir ganhar, ele alcança ali a casa dos 41, 42 pontos. Não sei muito bem quantos pontos o Náutico tem. E ainda mantém acesa a chama de conseguir alcançar a elite do futebol brasileiro. Então, a diretoria do Náutico facilitou para que seu torcedor não sinta dor no bolso, mas possa ir ao estádio e empurrar o seu time. Porque eles acreditam ainda que possam alcançar uma ida para a elite do futebol brasileira. A diretoria do Botafogo, claro, se mexeu tentando derrubar o PCR. Mas se não conseguir por algum motivo, a gente bem sabe que as coisas são muito difíceis para o Botafogo. Quando se trata do Botafogo, tudo é complicado, tudo é difícil. Porque a gente sabe que a galera joga contra o Botafogo o tempo todo. Mas se por acaso não conseguir, essa é uma medida que o Botafogo poderia tomar. Pagar o teste dos seus torcedores para que seus torcedores possam ter um acesso mais fácil ao estádio Newton Santos. Tomara que consiga derrubar o PCR. Mas se não conseguir, tem uma outra forma de você atrair mais torcedores para dentro do seu estádio nesse momento tão difícil no qual o torcedor compra o barulho, empurra o time e aqueles que conhecem a torcida do Botafogo jamais vai falar que é melhor o Botafogo jogar com os portões fechados. O cara que tem uma opinião dessa que é melhor o Botafogo jogar com os portões fechados ele não tem conhecimento nenhum do tamanho da paixão do amor que o torcedor botafoguense tem por esse clube. Boa terça-feira para você, meu irmão. Uma terça-feira de paz, tranquilidade. Que papai do céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe. Que as mãos do nosso poderoso Deus estejam sempre sobre a sua vida, meu irmão. E lembre-se, Deus é bom demais. Valeu, rapaziada! Valeu, rapaziada! Obrigado.